E aquecimento na tela Fase de compra Aquele momento que as duas equipes estão pensando No tático que vão seguir Por parte da Avon Libris O ataque que vai ser feito Por parte da GameLanders A defesa melhor Quem sabe não rolou um estudo A gente já viu a GameLanders jogando esse mapa Então talvez a Avon Libris tenha estudado isso E saiba qual o melhor caminho A se tomar Afinal elas estão posicionadas pelo Pikesite Da A ali mais próximo e as jogadoras da GameLanders São mais pelo meio, né, o Spike 7 da B Então pode ser que a leitura tenha sido feita corretamente Babi E vamos acompanhar então, hein Vamos acompanhando A equipe da GameLanders começa do lado Defensivo e a equipe da Avon do lado atacante Opa, bastardinha Já levou um peteleco por ali Mas tá tudo certo Vem rotacionando as jogadoras da Avon Agora pro Spike 7 da A Spike um pouco mais fechado Por ali, olha só a Mitten Boa eliminação pra cima da Nath Agora vem o round um pouco mais acelerado A equipe da Avon já tem esse domínio Do Spike 7 Tenta a troca Mas a bastardinha é quem sai melhor nessa trocação DRL também lançando pro solo A situação agora de Dyke Meu Deus Garantindo mais uma kill Quatro contra uma sobra Somente a Viper A Mitten Por parte da equipe da Avon Nessa tentativa aqui de defender O After Plunge Enquanto o DRN já está desarmando A Spike Opa Olha lá Olha como vai Que isso Mitten A gente falou da força A gente do mapa Ela consegue 3 eliminações Mas não tem jeito Vamos lá A equipe da Gamelanders Vai desarmar essa Spike E garantir o primeiro ponto Garantiu e jogou muito bem a Mitten Utilizou ali a poça venenosa Conseguiu ali um abate Jogou muito bem com seus utilitários da Viper A gente falou que esse agente Poderia ser o diferencial daqui A gente já viu o impacto que ela teve no round Apesar de não ter conseguido garantir o clutch O ponto de ter ido pra Gamelanders Jogou muito bem a Mitten por ali Por outro lado O retake impecável Da equipe da Gamelanders Se não fosse as paredes de gelo Da Sage De ambos os times Teria sido defesado mais rápido Essa Spike E ali a gente vai vendo Nosso cameraman Mostrando os pinguins Afinal é um mapinha do gelo Babi queria deixar um salve Pro David Que está no chat Pediu um salve David ele mesmo Bravo Muito salvado meu primo E vamos vendo aí Avanço pela região do meio E a naquilha de rumo O Baísa E Babi está acontecendo Trocação E cadê a equipe da Van Liberty Babi Está morta Está morta nesse momento MD Ninguém sobreviveu Para contar a história Viu um round perfeito Da equipe da Gamelanders E aquele round agressivado Aquele round de confronto Que eu falei Que teríamos por parte Da equipe da Gamelanders A equipe da Van Não consegue fazer nada Na rodada anterior Cai todo mundo Enquanto o Gamelanders Fica ali no round perfeito Para garantir o 2x0 No placar 2x0 E se por um lado Elas tinham conquistado Esse segundo round Após perder o picho A equipe da Van Liberty Agora não consegue encaixar 2x0 Para a Gamelanders Para ver que comece Muito bem Mais uma vez aqui Só que agora Na Xbox Já vem Ali a cortina tóxica Da Viper Blue Só na marcação Bastardinha também De olho Aqui na região Para ver se esporta Uma jogadora um pouco mais avançada Vem a troca com o DRN E consegue Que para cima da Isa E a semifinal Você acompanha na tela Semifinal MD3 Já está 1x0 Para a equipe da Gamelanders Let Marcação com muita calma Olha só Olha só Esse que eu estou falando O posicionamento Aí dentro do PagSite Fica muito complicado São muitas áreas Realmente para você Dar o clima De uma maneira confortável Naquela região Opa E olha a bala Vem agora já Uma jogadora Renascente Por parte da DRN Usou esse ultimate Situação é de 4 contra 2 4 contra 2 Itens Vai que já caminhando Ali em direção Ao amarelo Portinas levantadas É o abdivarreiro Para garantir Esse plant da Spike Vamos ver Spike plantado Nat Catuxo de tinta Pensei que teria machucado Mas acabou que não Situação ainda De vantagem numérica Para a equipe da Gamelanders E o tempo a favor Das meninas da van Blue Vem o domínio Já tentativa de retomado Vamos botar ali Para explotar Suas adversárias Com muito cuidado Óbvio de lentidão Mas a Mitten Consegue com abate Vai tentando mais uma Mas Mati e Dike Chegam para fechar a história Do terceiro ponto Para sua equipe 3x0 3x0 E a duplinha A Dike e a Nath Estão sempre aparecendo Fazendo esse papel Impactante Para sua equipe Jogando muito bem A treplant Ali Foi muito bom Por parte da Van Liberty Mas o retake da Gamelanders Ali no Spike 7 Da B Foi muito Junto Todas elas Jogando muito junto Cruzando a mira Apesar do posicionamento Ter vantagem Para Van Liberty Spike estava marcada No mapa Elas tinham noção De onde estava A Spike Mas ainda assim Não conseguiram Na trocação Acabaram caindo A Gamelanders Levou a melhor E abrem 3 pontos De vantagem No placar Babi 3 pontos De vantagem 3x0 Bora acompanhar Por aqui Vendo Let Vendo a marcação Já buscando espaço Ali em direção A Spike 7 Da A Tem jogador Muito próximo A Camarote Bastardinha Está bem posicionada Nath E a Let Não desiste Vem olhar Voraz Ganha um pouco Mais de espaço Abertura Para a equipe Da Van Meu Deus Que timing Meu Deus Que timing Duplamente Nath Já está marcando Posicionamento Foi explotado A jogadora Da Van Nesse momento Enquanto isso Volta A equipe Da Van Já em direção A Spike 7 Da B De marcação Da Viper E roda Todo mundo Roda todo mundo Game Lenders Fez Avan Se o Spike 7 Da A Conseguiu Informação Já sabe Que é Para o B E agora Vem movimentação Olha só A Blue Na tentativa Acaba caindo Para a Dike Nesse momento O tempo Está passando 45 segundos Vem o trabalho Com a cortina Tóxica Para tentar Ganhar um pouco Mais de espaço Para garantir Esse plant A gente Bastardinha Olha Bastardinha Chega pela região Das costas Pegou a primeira Tem mais jogadora Por lá Olha como Vem a Nath Já punindo Demais Com os adversários Defens E a Isa Finaliza Mas quem Traz o ponto É a Naxi Com essa kill Para garantir O quarto Da equipe Da Game Lenders 4x0 4x0 Babinho O round Onde a VanLibris Fez Algumas Friends Algumas Sheriffs A economia Não estava Tão boa Chamou a atenção Pelo Spike Site Da A Daí Que conseguiu Essa eliminação Na flecha De choque Então Identificou Que era Para o outro Spike Site Identificou Que era um fake Então já chamou A rotação Para o time A Bastardinha Já conseguiu Fazer os flancos Pelas costas Pegando toda Essa informação Que não seria Pelo Spike Site Da A E acabou Que esse plant Não foi efetuado Não conseguiram Invadir Porque todo O time Da Game Lenders Já estava No Spike Site Da B E dizimou Toda a equipe Da Da Van Liebert E agora Pause Tático Na tela Para conversar E tentar Ajeitar Fazer a leitura Do jogo E voltar Para o jogo Por parte Da Van Liebert Babi É isso Vamos acompanhar Se vai ser possível Se vão conquistar Agora esse retorno Logo nessa rodada Um pause Para conversar É importante E eu gosto Desses pauses Que chegam O quanto antes É melhor Para você ajeitar Uma coisa ou outra Essa é a grande verdade Assim como jogou No mapa passado A equipe da Game Lenders Também continua avançando E pegando informação Por mais Ter jogando Do lado Defensivo E isso é muito Importante Para elas Deixa uma tranquilidade Absurda Para você ter noção De em qual Spike Site A equipe adversária Vai levar realmente Esse Spike Havia perguntado ali No chat Se a final é MD3 Ou MD5 Final vai ser MD3 E olha que bonitinho Eu nunca tinha visto Os bichinhos Eles ficam muito em cima Mas aí do Só o Odd Ver essas coisas Né Babi Então como que pode Ele sabe tudo Olha lá os outros Atrás Tem um Olaf Ali atrás Está tudo certo Olha lá Vamos nele Gosto de abraços quentinhos Bom 4 a 0 Bora que bora Vamos que vamos Porque a partida Já está retomada Por aqui MD E Drone Coruja Entrando Por parte da Sayuri Para disputar Onde estão posicionadas A defesa Da GameLanders Mas olha Bastardinha Com a sua Operator Já leva a Blue E a Nath A Isa É Traz as eliminações Da equipe da GameLanders De novo De novo As primeiras As mãos delas Isso é perigoso A Nath não está para papo Meu Deus Sobra somente Uma jogadora Agora é a Mittens Mittens vs Rafa Essa é a grande verdade Mas não tem o que fazer Vira preseitinho De ponto Para a equipe Da GameLanders 5x0 5x0 O round Terminou com Um pouco mais De um minuto Pouquíssimo tempo Gastos Do cronômetro De duração Do round A GameLanders Já tinha dizimado Toda a equipe Da Havan Libre Jogando muito bem Os avanços Estão sendo feitos Mas a equipe Da Havan Não está conseguindo segurar Bora lá Eu sinto que A Havan Libre Apesar de ter dado Esse pause Precisa mudar O ritmo de jogo Quem sabe Talvez Esperar um pouco A mira E esperar Esses avanços Jogar um pouco mais Para o domínio De Spike Juntas E já tem Ultimamente Ele na gesto Da Isa É E já vem Então Tomita de aço Da tentativa Conseguindo Na ação Para cima Da bastardinha Vamos ver Se vai conseguir Fazer mais algum Estrago A jogadora Da equipe Da Havan E agora sim A Spike Está plantada Olha onde está A Nath A MD Olha onde está A Nath Vem pela região Das costas Nath Enquanto isso Consegue um abate Para a tentativa Foi explotada Não teve papo Não Não teve papo A Mita Esgarantiu Isso aqui O de Ghost 4x2 DRN Nossa Que balinha Mira concentrada A mira chiclete Da DRN Nossa 3 kills Para ela Cara Que aula Que aula Da Isa 3 kills Para ela E agora sim Vai aparecer Esse primeiro ponto Da equipe Da Havan A M.D. Conseguiu Aí Uma Operator A Nax O roundão Da equipe Da Vali Mudou A posteira A gente falou Babi E elas fizeram Totalmente Diferente Nesse round Com muito Mais confiança A Isa Com a sua Operator Fazendo o entry Depois com a sua Ultimate Conseguindo mais Abates Jogando demais A Isa Foi o nome Desse round O destaque O que trouxe De volta Para o jogo A equipe Da Vali Eu acho Que elas podem Explorar um pouco Mais Esse spike site Da A Deixar uma jogadora Marcando Como a Meetings Fez A região Das costas Com a sua Ghost Né Cara O que ela fez A jogadora Estava de Spectre Ou de Phantom Não lembro Mas ela Com a sua Ghost Dizimou Ali Acabou Cabeças Cabeças Beijo Nesse espaço Nesse espaço E vem O ultimate Acontecendo A Blue Garantindo Plant Da Spike Vamos ver A tentativa Da Isa Meu Deus Meu Deus Sovada Blue Agora pelo ultimate Da Daiki Situação A de 4 jogadoras Contra 3 A Spike Está no chão Por parte Da equipe Da Havan E vamos ver O que vai tentar Trazer Game Lenders Nesse momento Spike Espotando tudo Já tem Informação Pegou O Reg Isso que vai falar Tinha o teammate Da Nath Tinha o teammate Da Nath Não conseguiu Fazer nada Só para somente Uma jogadora É a Nath Que conseguiu Primeira kill Vai tentar O design Da Spike Está numa loucura Total Para aquela área E a Miten Finaliza É ponto Da Havan 5x2 Ponto Da Havan E Babi O que está fazendo A Isa Com a sua Operator O cara Está jogando Demais E parece que A Havan Entendeu O caminho A forma De jogar Contra A equipe Da Game Lenders Está conseguindo Encaixar O round Muito bem Ultimate Ele é sensacional Por parte Da Miten Isso fez Toda a diferença Atrasando O retake Da equipe Da Game Lenders A Daiki Com seu drone Coruja Até explotou Os jogadores Teve estraga Prazeres Da Nath Mas não Teve muito Sucesso E por isso A equipe Da Havan Liberty Fecha O segundo Ponto E começa A entrar No jogo Babi Pois é Começa A entrar No jogo A gente Mencionou O pessoal Do chat Ficou curioso Viper Muito forte Aqui na Sbox Muito forte A gente vê Os dois pontos Que conquistaram Devido a estratégia Majestosa Que trouxe Com a Viper A equipe Da Havan Então tem Que tomar Cuidado Game Lenders E agora Agora vem Operator Nas mãos Da Bastardinha Também Pra tentar Calterar E vem Avanço Mas a Blu Tá espert O timing Que timing Que timing Acaba recuando A jogadora Da equipe Da Game Lenders Naquela área Mas o avanço Que tá Já Vai Defensiva Aparece Aparece Na mira A Miten Está quente Conseguiu Mais uma iluminação Daiki traz O abate Pra cima dela A Naxe Também consegue Conquer mais Uma Kill E vai Caindo Uma Uma Sobra Somente A Sayuri Com o Choba Vai Atrapassar Sayuri Possando Que sabe Ali o Posturamento Da adversária Com muita Calma 35 Segundos Olha Ela Puxou Na tranquilidade Vai buscando Mais uma Mas a Daiki Não deixa Terceira Que o dela E o ponto Fica com Game Lenders A equipe da VanLibris tentou Mudar o ritmo De jogo Já tinha feito Duas entradas Para o Spikesite Tentou fazer um split Para o meio Para o Spikesite Da B Mas acabou Não encaixando Babi Parece que elas Vão retornar A continuar As invasões Por esse Spikesite Estava dando certo Conseguiu dois rounds Ali Mas Tentaram mudar O ritmo de jogo Não deu muito bom E agora a gente vê Três Ultimates Ali A Letty Tem Ultimates A Blue A Sayuri Então dá para fazer Muita coisa nesse round Trabalhar um pouco Com mais calma Porque está em vantagem Na questão de Ultimates Por ali Armamentos tranquilos Para ela Eu sou o caçador Bora acompanhar Vem Ultimates Do Sova Sayuri Ai 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 Dá sempre um nervoso Quando a sua ultimates É ativada Vem olhar voraz Mais uma vez Tentativa de domínio No Spikesite Da A Letty Tamo junto Tamo junto Da Osh Olha só A Nath Consegui iluminação Para cima da Isa Vem o espaço Valorizando bastante Ele só tem prumas Nath Mais uma kill É um 5 contra 2 Que isso Que disparo da bastardinha Sobra somente a Mitten Ainda está tão tão distante Bem safe do safe 55 segundos 1x5 Já dropou a primeira Será Será se teremos Esse clutch Quem acredita De dar um Da game lane Bem posicionada Já O Spikes já É dela Os babistas São bem complicados Estava fazendo Esse papel De quebrar a rotação Olhando as costas Mas acabou Que sua equipe Foi toda Eliminada E a bastardinha Finaliza Com a sua perenta Duas eliminações Para ela Jogando Muito bem E que flick Que ela deu Ali no começo Do round Jogou demais A bastardinha E mérito também De Nath Que com esse avanço Conseguiu dois abates Se não me engano E garantiu a vantagem No começo do round Para sua equipe A gente está elogiando A Nath A Dai Que estão jogando muito bem Mas também Querem dar pontos De estrelinhas Para Mitten Que está jogando muito Que meirinha Concentrada Com certeza Ela está sendo Bem impactante Dentro dessa partida E vamos acompanhar A decisão Da equipe da Havan Agora Nesse round Nossa É troca insana Que você quer Arroba Está aí Nath Consegue duas eliminações Vamos ver a tentativa A Isa A Isa Recupera um armamento Agora Nax Acaba caindo Mais uma kill dela Três abates Para a Isa Vem orbe de barreira Para ficar um pouco mais tranquilo Naquela área Para tentar o plant Da Spike Nossa A Dai Que é muito forte A Dai Que é muito forte MD Muito forte Babi E olha Bastardinha Onde já está Acaba caindo Três abates Para a Dai Que a Isa Conseguiu Fazer o entry Por ali Achou uma Wanda Pelo chão Pegou três eliminações Quase efetuou Efetuou O Spike Plant Mas a Dai Que estava esperta A Dai Que sempre está esperta Ela com a flecha De choque Pegou o segundo Abate E finalizou Agora Essa terceira kill E botou o round No bolso Para a sua equipe Agora Armado De ambas equipes Então tudo igual Em questão de Armamento Tem chance Da Wanda De voltar Para o jogo Mas por enquanto Game Lander Está sendo O nome Dessa Acebox Cara Eu tento imaginar A reação De alguém Que cai Por exemplo Numa rank De contra Dai Tipo Sei lá Se sou eu Eu só saio Do PC Choro Em posição fetal Enfim Diversas formas De não jogar Contra Porque é complicado Olha só A Nath Como vem Já que o time Garante a eliminação Para cima Da sua adversária Vem a Blue Com essa troca Rápida Para cima dela 4 contra 4 Reviveu Mas Já foi De base Isso Que é Corrente ascendente Aisa consegue No ultimate Garantia Que o principal Anaxe E a equipe Agora da Fã Recupera Essa Spike E vai Em direção Ao Spike Site Da B Onde está Limpo Chegando Um pouco Mais atrasada A jogadora Da equipe Da Game Lander Expressa Defesa Mas rápida Leitura Sova Também Já está Chegando Por lá E o Sova Não é nada Mais Nada menos Do que Dai Bastardinha Olha só As duas Ultimates Da Sage Nesse round Tayuri Já coloca Spike No solo Situação de 4 Contra 4 Isa E Operator Consegue a eliminação A Blue Também está Insana Traz a kill Já para cima Da Bastardinha O tempo Passa a favor Da equipe Da Van DRN Chega Sem misericórdia Consegue a kill Só que ainda está Muita bagunça Ainda está Muita treta Situação é De 2x2 O tempo Está passando O Alete Faz mais Uma eliminação E agora Complicou demais Para a DRN Eliminada Pela Isa Operator Cantou O MD E o ponto Veio para a Van 8x3 8x3 O avanço Da Bastardinha Da Anax Acabou não encaixando Pela região do meio A Valibris Pegou ali Os primeiros confrontos Conseguindo a vantagem Foi totalmente Espotada Em frente ao Spike Site da A O que fez a rotação Da Game Lenders Vir para esse bomb E na hora Delas Irem para o Spike Site da B Já estava um pouco limpo Então conseguiu fazer O Spike Plant Depois o After Plant Totalmente Excelente Conseguiram Ter o controle De espaço Eliminando As jogadoras Da Game Lender E fazendo O seu terceiro ponto Aí volta Para o jogo Parece que a Valibris Entendeu Como que tem que jogar Contra Game Lenders É aparentemente Sim MD Aparentemente Está conseguindo Fazer essa leitura E vamos ver Aí se vai Conseguir trazer Esse último ponto Da metade Da metade Taxi Net com muita cautela Ainda tentando Espotar O posicionamento Ali No Spike Site da A Já na marcação Ali do Orb Net Abertura Espotou Que bala Que bala Da Net Direto na mente Da Nat Consegue colocar Sua equipe Vantagem numérica Agora Tem que valorizar Esse trabalho Com uma jogadora A mais Agora Equipe da Van E trabalha De forma mais cautelosa Agora a Van Consegue essa vantagem E trabalha ali Com muito mais calma Vai em direção A Spike Site Da B Onde tem a marcação Da Anaxi Já vem cortina Tóxica Orb de lentidão Orb de barreira Na verdade Feito por parte Da Sage Da equipe Da Van E a Spike Sendo colocada E meu Deus Spike colocada No solo Derreira Intentou ali Moradinho Quase que consegue A eliminação Mas com um pouquinho Sua adversária E tem Let Traz o abate Da Ike Vem pra troca Agora aquela treta Vixe rolando Por dentro Dentro do Spike Site A Coruja Já revelando a área Vai na tentativa Agora de garantir Um pouco mais de espaço Mitten Insana Sobra somente Da Ike Da Ike Contra quatro Jogadoras Aqui no Spike Site Da B Vai tentar Recuar Tentar ficar Tranquilo Vamos ver se vai ter sucesso Não A Isa chega de Frenzy Pra finalizar E garantir O quarto ponto Da equipe Da Van Quarto ponto E ponto Impossentíssimo Babi Troca de lado Nesse momento Agora a gente Vê as equipes Aí né A equipe Da Van Liberty Vai começar A ir defendendo E a equipe Da Game Lenders Vai atacar Nesse momento Estou sentindo um pouco De falta ali Da Blue E da Sayuri Ainda não conseguiu Encaixar o seu jogo Mas a equipe Da Van Tá voltando Muito bem Pro game Conseguiu Quatro pontinhos Apesar Do começo Superior Da Game Lenders A Van Tá conseguindo Voltar E cara Que partidona Da Isa Até agora Os nomes Mais impactantes Tem sido Ela e a Dike Por parte da Van Liberty E a Isa Tá conseguindo Conquistar pontos Aí pro seu time Mostrando Que quer muito Ganhar Que é levar Pro terceiro mapa E vamos ver Esse round Pisto E caso leve Pro terceiro mapa O mapa Será split Tá galera O pessoal Chegou agora Nossa A Yuri Spotando as jogadoras Aqui no spec site Da A Vem o avanço Da equipe Da Van Já pela região Das costas A Nath consegue Uma eliminação Pra cima da Mitten Tem que ficar esperta A Dike Que está marcando A região das costas Tenta ali O bom pronto Acaba caindo A Letty Traz o abate Situação de spike Plantada a favor Da equipe da Gamerenders Letty Mais uma kill Pra ela 3x2 Sobra somente Uma jogadora Mas a Blue Já finaliza E a equipe Da Van Vai ter felicidade De trazer um ponto 8x5 A MD 8x5 E que trabalho De rotação Da Letty Chegando ali Por trás Ali pelos flancos Conseguiu pegar 3 eliminações Facilitando Esse retake Pra sua equipe Desarmando A spike Por ali Jogando muito bem Reina fortíssima Da Letty Jogando muito Com essa agente Ainda não tinha visto Ela se desempenhando Com essa agente E está jogando demais Agora Segundo round Padrão Pistolas apenas Pra equipe Que perde E é um round Que a gente Sabe que quem ganhou O pistol Tem essa vantagem Bélica E possivelmente Conquistar o segundo round Da segunda metade Mas a gente já viu Casos Onde as pistolas Cantam por aqui Babi Tem que tomar cuidado Tem que tomar muito cuidado Ainda mais em mãos Experientes Olha lá Bastardinho Conseguiu pra cima da Blue Os acompanhando Sayuri Já na tentativa de disputar O adversário Não viu Não viu Meu Deus Você falou Você falou MD As pistolas Estão cantando Realmente Aqui pra equipe Da Game Lander Fortíssimas E excelente Posicionamento Né Era só Alete Boa eliminação Vai tentar mais um confronto Brincando com sentimentos Bailando 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 No spike site Da B Ali as jogadoras Que não se encontram Pra eliminação Nossa Nax É AMD Perigosíssima Mas no pistol É ponto Da Game Lander 9 a 5 Bailando Ali A jet Da Game Lander Jogando Muito bem Ali Tomando tempo Pra sua jogadora Companheira de equipe Ali Pelos flancos Conseguir Esse abate Mas o que fez As meninas A Nath A jet Também De entre Por parte Da equipe Da Game Lander Com apenas pistola Desvantagem bélica Total E ainda assim Ganharam O segundo round Dessa segunda metade Como eu tinha mencionado Cara Situação complicadíssima Pra Van Liberty Situação complicada Vamos ver agora Qual vai ser a decisão É um round Um pouco mais acelerado Direção Expectate da B Bastardinha já traz A primeira kill Pra cima da Mitten Bastardinha Nossa Ia dar o clear Na hora Que ela muda de posturamento E a noção Tá marcando A região das costas A letra aparece na mira Bastardinha Não perdoa Consegue essa kill Vai buscar com o pronto Já jogador Três abates Pra bastardinha Desse round Que trabalhinho Vem mais uma Pra conta Vamos acompanhar Não 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 A Sayuri Finaliza Mas a Nath Junto com a Dike Fecham o ponto Pra equipe Da Gamelander Pegado Eles Eita Eita Nossa Eita Iza A Iza Muito forte Com essa operator Na tentativa Agora de drone Coruja Tá solto Vai tentando Esportar A jogadora da Dai, que é quem une. Sobra somente uma jogadora da equipe da Havan, que é a Isa. Subiu ele pelo camarote. Olé! Mais a Anaxi finaliza 11 a 5, MD. 11 a 5 e que sem mira da Isa, né? Ela com essa operação tá jogando muito bem. Já falei isso e repito, uma das jogadores mais quente que eu já vi com esse armamento, né? Esse rifle de longa distância. E que raldão aí da equipe da Gamelander jogando demais aí, né? Agora situação um pouco complicada aí pra equipe da Havan Liberty tá com algumas armas forçadas por ali, né? A gente vê alguns espectres, não tão nem de Phantom, nem de Vandal porque... questão financeira não permite, temos o Bulldog, mas a bastardinha já tá de ultimate. Vamos ver que ela é pronta. Vamos acompanhar, hein? Já tá ali com o ultimate. A D.R.N consegue a iliminação para cima da Isa e vai buscando informação. Uou! Na cara do dono! É faquinha pra tudo quanto é lado. Consegue as eliminações é um 4x3 agora. Bom abate. Essa parte foi plantada, a Nath chega já pra garantir, vem o ultimate, D.I.K consegue a eliminação já pra cima da Sayuri. Só pra frente uma jogadora, não teve como o ponto. Fica com o Gamelander precisar um pontinho de garantir a vaga pra grande final, M.D. Um pontinho de se consagrar a segunda finalista desse campeonato maravilhoso que é Girl Power aqui pela Game Culture. Babi, a Gamelander está muito superior. A Valibra está tentando, está mudando o estilo de jogo, mas as meninas da Gamelander simplesmente estão amassando, né? Estão muito confiantes. elas que já chegaram em diversos finais, até contra mesmo a própria INTZ Angels, vem aqui querendo mais uma final match point na tela. É tudo ou nada pra Valibra. Babi? É tudo ou nada. Tem um caminho longo, tem um caminho vasto aí da equipe da Havan pra tentar puxar pra prorrogação aqui esse mapa. Mas tá complicado. A gente sabia que seria difícil. Olha só, a Mites consegue a primeira eliminação, vai tentando a troca da Bastardinha. Agora, já teve reviver por parte, nossa, da Sage e é um 5 contra 3. Blue. Decisão de passagem em direção a Spikeside da B. Situação é de 3x2 agora. Sayuri, conseguiu a kill. Olha só, a DRN tá tudo nas mãos da Sayuri. Complicou pra ela e é ponto da Gamelander 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 e é ponto da Gamelander